Muito bem, agora vamos falar do Atlético. O Atlético que tem a melhor defesa, a defesa menos vazada do Campeonato Paranaense. Foram apenas 5 gols sofridos nos 11 jogos dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Mas o clube pode perder alguns nomes importantes nos próximos dias. É que tem 3 zagueiros do Furacão que foram sondados por outros clubes da Série A. E aí, será que um deles vai embora do clube? Vamos ver isso aí. Tiago Heleno, Pedro Henrique e Kaká. Todos foram alvos de especulações nos últimos dias. Tiago Heleno e Kaká despertaram o interesse do Corinthians, dirigido por Antônio Oliveira, que também já esteve à frente do Furacão. E Pedro Henrique foi sondado pelo Bahia, agora administrado pelo Grupo Ciri. Dos três, Kaká foi o único que não entrou em campo sob o comando de Juan Carlos Osório. E está fora dos planos do Furacão para o restante da temporada. Por este motivo, a saída dele é dada como certa. O técnico atleticano fez vários testes durante a primeira fase do Paranaense. E adotou um esquema com 3 zagueiros. O que, em tese, reduz a necessidade de atletas para a posição. Além disso, Osório também tem improvisado jogadores de outras posições no setor. O único zagueiro de ofício que atuou em todos os jogos foi Kaique Rocha. Tiago Heleno foi titular nas últimas cinco partidas da primeira fase. E depois da notícia de que o Corinthians também estava interessado em tirá-lo do Furacão, ele tranquilizou a torcida. O foco todo é o Atlético, cara. Então, o futuro, a Deus pertence, a minha vontade é sempre fazer o meu melhor com essa camisa. Sempre fiz. Claro, nem sempre vou ser o melhor. Sempre vou estar acertando. Claro, tenho meus erros, tenho meus defeitos. Mas acho que eu nunca deixei de assumir todos os meus erros. Tiago Heleno tem contrato válido com o Atlético até o final do ano. E negocia uma renovação do vínculo. Pedro Henrique também tem contrato até o final de 2024. Ele voltou a vestir a camisa do Furacão no começo de fevereiro, depois de sete meses afastado. Ele sofreu uma fratura no tornozelo em julho do ano passado. E ficou todo o segundo semestre de 2023 em recuperação. Neste recomeço, ele atuou em apenas três partidas. Nesta semana, surgiu a notícia de que o Bahia estaria interessado no jogador. Agora resta saber se Pedro Henrique está ou não nos planos de Juan Carlos Osório.